Nego, 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 nego Nego, 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 nego Pirimbau já vai tocar, olha o nego Pirimbau já vai tocar Tem roda na beira, olha o nego Se você nunca jogou, olha o nego Hoje vai ter que pular, olha o nego Xinga lá que eu digo que é o olho nego Pirimbau já vai tocar, olha o nego Tem roda na beira, olha o nego Se você nunca jingou, olha o nego Hoje vai ter que pular, olha o nego Se você nunca jogou, olha o nego Pirimbau já vai tocar Quem roda na beira, olha o nego Se você nunca jogou, olha o nego Hoje vai ter que jogar, olha o nego Pula lá que eu pulo o carro, olha o nego Pirimbau já vai tocar, olha o nego Pirimbau já vai tocar Tem roda na beira, olha o nego Se você nunca pulou, olha o nego Se você nunca pulou, olha o nego Que o nego, Sega, o nego Hoje vai ter que jogar, olha o nego Meia lua vai subir, olha o nego O martelo vai quebrar, olha o nego Pirimbau já vai tocar Quem roda na beira-mar Pula lá que eu pulo cá Se você nunca jogou Se você nunca jogou Mirimau já vai tocar Meia lua vai subir